Bom dia, muito obrigado pelo convite, agradeço à Comissão dos Direitos Humanos essa oportunidade de conversar um pouco sobre a questão da educação nesse período da pandemia, dentro desse trabalho que está sendo proposto, dessa discussão, desse debate em Diálogos Direitos Humanos em Travessia. Quero cumprimentar todos os participantes, outros me comunicaram que posteriormente vão assistir, que estão com atividades, então agradeço o retorno também aos que estão participando nesse momento de forma direta. Dizer a satisfação de poder colaborar e esse currículo de idade, de tempo, é muito perigoso, né? De começar a falar, porque às vezes acontecem situações que são preocupantes, né? Como esses dias recebi uma aluna que me chegou e disse, ó, a minha avó foi sua aluna também, né? Essas coisas acontecem, então você vai descer o risco, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu vou tentar fazer algumas ponderações sobre o que eu tenho ouvido, né? O que as pessoas têm colocado, algumas coisas também que busquei de informações especificamente no campo da educação, né? Agora eu fiquei muito feliz em saber que o secretário municipal de educação está abrindo esse espaço, acho que é um espaço importante para esse debate, porque me parece que há um desafio a ser enfrentado aí que diz respeito especificamente à educação, porque acho que há uma situação que, na sequência, eu vou tentar explicitar que eu acho que é um desafio para nós, tanto na luta pelos direitos humanos, nesse trabalho em educação e direitos humanos, como cidadãos mesmos em relação à formação de professores e ao enfrentamento das questões que logo mais virão. Muitos dos problemas já estão aí e outros tantos que virão na sequência. Então eu vou tentar colocar um pouco, alguns aspectos em relação àquilo que eu tenho ouvido, né? Lido e as comunicações, as informações que as pessoas têm me repassado em alguns momentos de conversação. Então abraço a todo mundo e vou então à minha exposição. Bom, inicialmente eu acho que é importante destacar que o problema da educação, nesse momento, e os problemas que têm aparecido na educação, não podem ser desvinculados em toda a história da educação no Brasil, né? Então nada mais é do que consequências do que está aparecendo, os problemas que estão aparecendo, não são mais do que uma consequência da forma como tradicionalmente o Brasil tem tratado a educação. Mas eu queria chamar a atenção, né, que o Conselho Nacional de Educação, ele, dia 28 de abril ainda, aprovou as diretrizes que orientam as escolas da educação básica, instituições de ensino superior, dos possíveis procedimentos ou recomendações que poderiam ser tomadas em relação à educação nesse período, né? Especialmente diante dessa decisão de suspensão das aulas presenciais, né? Então por unanimidade o Conselho Nacional aprovou, mas estranhamente, né, até esse momento o MEC ainda, pelo menos ontem vi a notícia, ainda não tinha homologado essa proposta, esse conjunto de diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Educação. Então estamos ainda no aguardo que o MEC se pronuncie, né, para que de fato isso seja regulamentado. Há muita insegurança e eu tenho visto e ouvido de parte também dos gestores da educação superior, que há uma preocupação em relação à regulamentação e à normatização em consequência dessa regulamentação, desse parecer inicial, né, dessas diretrizes estabelecidas e a necessidade do MEC de aprovar, né? Mas existem algumas informações que são preliminares que são importantes, porque me parece que se está passando muita ideia de que facilmente as questões serão resolvidas ou estão sendo resolvidas pelas escolas e que a gente sabe que não é verdade, né? Então eu vou trazer alguns aspectos que nos possam ajudar a entender esse momento. Então, em relação à implantação das diretrizes que propõem, né, algumas iniciativas para o atendimento das crianças, dos jovens e dos universitários e todos os estudantes, né, elas, na realidade, implicam fundamentalmente na utilização de plataformas e de recursos midiáticos, né, televisão, rádio, etc., para o atendimento das crianças, dos jovens e dos educandos, de modo geral, nesse período. Ocorre que nossos sistemas de ensino, né, as nossas redes, né, elas não possuem à disposição ou não colocam à disposição esses recursos, né? Embora haja um esforço de parte, principalmente algumas instituições, né, o que se percebe de alguns municípios, inclusive secretarias e mesmo de parte do Estado, o que se percebe é que não há uma, não há um atendimento efetivo de boa parte da população estudantil através desses mecanismos, desses recursos, né? A gente sabe a rede pública, né, em que mais de 80% dos estudantes do Brasil se encontram em redes públicas, né, essas redes, elas não possuem à disposição, boa parte delas, pelo menos, esses recursos de realização, né, que podem possibilitar a realização de atividades à distância pelo uso da internet, especialmente, né? E, segundo o próprio comitê gestor, né, que tem acompanhado o processo, revelou, né, no início, quando foi elaborado esse documento das diretrizes, né, que nós, 58% dos domicílios do país não têm acesso à internet, a computadores, né, e 33% não têm nenhum acesso, né, então, nem aquele acesso mínimo do, digamos, do celular. Então, nós temos uma população significativa de pessoas sem esse acesso, né? Então, há algumas observações que são feitas, por exemplo, no UOL, ontem, num debate que houve, eles disseram muito claramente, né, que, enquanto se fala em uma era digital provocada pelo isolamento social, muitos dos que participavam no debate da UOL, disseram o seguinte, que uma boa parte, ou grande parte da população mundial, entre eles 70 milhões de brasileiros, não possuem acesso à internet e à educação digital e outra, digamos assim, de atendimento às suas próprias necessidades, né? Então, tem que ficar muito claro que há uma precarização, uma situação muito precária no atendimento daquilo que está sendo proposto pelas próprias diretrizes. E nós sabemos que, de fato, né, o acesso às informações são muito limitadas, de forma geral, ou a parte da população, ou aquele acesso muito elementar que, de fato, não permite uma participação efetiva e o atendimento das necessidades que os estudantes, de modo especial, têm. Então, eu vou apontar alguns problemas que têm surgido e que merecem nossa atenção como educadores e também na nossa labuta de defesa dos direitos das pessoas, especialmente o direito à educação. Então, de um lado, nós temos, então, o aumento, né, da explicitação, né, cada vez maior das próprias desigualdades, né, especialmente das desigualdades na aprendizagem dentro das redes de educação. Me parece que nós temos que ficar muito atentos que a limitação da aprendizagem hoje atinge, de modo especial, as crianças ou jovens, né, das populações mais pobres. Então, mais uma vez, né, o custo da situação criada, né, ou da situação que se apresenta, maior será da população mais pobre, né, dos estudantes que provém das famílias ou dos contextos de maior pobreza. E as escolas, especialmente as públicas, não têm conseguido acesso ou encontram muitas dificuldades para acessar e utilizar os recursos das plataformas digitais. Essa é uma manifestação bastante comum de muitos pais, de muitos alunos, né, de forma pessoal do ensino médio, do ensino superior, inclusive, né, que apontam nisso. Muitos alunos não disponibilizam de meios e espaços adequados para participar de tais atividades. Porque o que tem aparecido, muitas vezes, nas propagandas e nas divulgações que são feitas, especialmente pelas próprias plataformas, e por essas verdadeiras empresas de educação que nós temos no país, é que boa parte das questões de educação são resolvidas facilmente pelo uso das plataformas, né, e pelo uso dos programas, né, propostos nessas plataformas. Então, há uma manifestação, uma atitude, né, parece uma forma de tentar impor, uma forma de dizer, né, para as pessoas de que as soluções estão sendo encaminhadas, e que essas soluções são fáceis e acessíveis a todos. Na realidade, não é exatamente assim, né. Aquilo que aparece nas manifestações, às vezes, e nas propagandas, né, são bastante enganosas, porque essa não é a realidade de boa parte da população. Imagina a criança tendo que realizar as suas atividades em certos espaços que nós conhecemos em nossas famílias, especialmente das periferias, né, e, né, em tantos lugares que têm dificuldade de acesso à informação, mas não só o acesso à informação, como a dificuldade de espaço, inclusive, físico, né, para realizar as suas atividades. Depois, as escolas dos professores estão sem orientação, e cada escola faz o que pode. Inclusive, isso aí saiu recentemente no jornal Extra Classe, né, comunicando, apresentando essa situação de que muitos professores não estão sabendo o que fazer, né. E a escola, eles mesmos dizem, né, a escola faz o que pode, né, para tentar cumprir com as tarefas que continuam mantidas por determinação do Ministério da Educação e das próprias secretarias, seja ela estadual ou municipais. Apesar da euforia de alguns com a reinvenção, né, que esse é o termo muito utilizado, trazido pelo ensino à distância, o ensino público, no ensino público, as atividades se resumem a algumas folhinhas de exercícios enviados pelo WhatsApp. Isso foi denunciado, inclusive, pela, né, nesse jornal Extra Classe, por diversos professores, ou colocado, né, como problema por diversos professores. E a professora Maria Beatriz Luce, né, que é pesquisadora nessa área, ela diz que o que se percebe é que existe uma falta de planejamento, e especialmente ela está se relacionando, referindo aqui, à falta de planejamento no Estado, né, e de muitas secretarias no interior do Estado. Os pais sentem muita dificuldade, né, em outro aspecto, então, boa parte dos pais manifestando preocupação, pois não conseguem, não sabem como lidar com os filhos da realização das atividades escolares e no acompanhamento das próprias atividades estabelecidas. Então, isso tem que ficar claro também, né, que existe um problema de despreparo ou de falta de condições e de falta de orientação dos pais e para os pais sobre os procedimentos que devem ser desenvolvidos quando as crianças, né, os filhos precisam de algum apoio, né. Daí, muitos pais estão nessa pressão, pedindo o retorno às aulas, porque eles estão com uma situação difícil em casa, né, e a forma mais fácil para eles, de fato, é pressionar para o retorno às aulas. As diferentes dificuldades de cada aluno, de cada família, de cada escola, de entender as exigências do curso anais em contexto complexo e diversificado, e limitar os recursos materiais, econômicos, de habitação e de acessibilidade, tem dificuldade, dificultado o desenvolvimento do trabalho dos alunos, né, e da formação dos alunos. Então, esse é um outro aspecto que tem que ser considerado e que muitas vezes não é enfrentado como um problema sério na formação das nossas crianças. E deve-se ressaltar ainda que, apesar das limitações e dificuldades de acesso a recursos, de qualquer forma existe, e aí temos que destacar o mérito dos professores e ressaltar a sua dedicação, e muitos professores têm conseguido reinventar, encontrar algumas alternativas dentro, a partir da escola, na relação com os pais, com as crianças em casa, mas com muitas dificuldades. Mas, por outro lado, isso mostra também, né, que os professores, quando desafiados e tendo algumas condições, eles conseguem se reinventar e criarem alternativas dentro de suas possibilidades. Mas, mostra, a situação que está aí mostra que o problema é muito mais relacionado, está muito mais relacionado às condições oferecidas pelos sistemas, né, das políticas públicas, do que efetivamente um problema só dos professores. Aliás, o problema da formação de professores já é um dos problemas dessas limitações que nós temos em nossas escolas. Então, nós temos, então, aí a configuração de uma situação muito difícil para pais, alunos e professores em relação a isso que está sendo proposto diante da necessidade desse, ou da impossibilidade de realização das atividades regulares de forma presencial. Bom, então, a partir disso, um pouco desse quadro, eu gostaria de apontar alguns aspectos mais específicos de alguns problemas que poderíamos, assim, reforçar, né. Me parece que, de um lado, nós estamos redescobrindo a importância da experiência formativa que a escola oferece, mesmo em sua precariedade. São condições e exigências que a simples interatividade promovida pelos recursos midiáticos e as TICs, né, não conseguem atender. Só a escola, em sua exigência de presencialidade e do aluno, e da presença pedagógica do professor, essas condições só podem ser oferecidas nessas circunstâncias, ou melhor, a presença, né, do professor e do aluno, né, e a sua relação resolve muitos aspectos que, atende muitos aspectos que a simples interação via virtual, né, não consegue resolver. Então, a presença pedagógica do professor e a presença, né, do aluno como condição para uma aprendizagem mais qualificada, mais aprofundada. Então, eu destacaria esse aspecto. Então, só a escola consegue entender, ou atender, a tarefa pedagógica que decorre das interações e das práticas que a própria escola desenvolve. E isso destacaria porque, muitas vezes, as manifestações dos pais revelam que o problema não é só de não saber exatamente o que fazer, né, o que atitude tomar, mas por detrás disso existe, de fato, a falta de uma formação pedagógica que é essencial e que é própria da escola. Acho que isso tem aparecido de forma muito clara. Isso revela que as críticas à escola e sua função social e pedagógica são, por vezes, pouco consistentes e inadequadas. Ainda que se deva reconhecer que existem problemas nas escolas e nas instituições de ensino, elas continuam sendo imprescindíveis na educação dos jovens e das crianças, seja pela sua função disciplinadora e socializadora, seja pela sua função intelectual e formação cultural. Na limitação da regularidade de seu funcionamento nesse período de pandemia, podemos perceber o quanto ela é necessária na sua atividade formativa para a maioria das crianças, ou praticamente para todas as crianças e jovens. Um segundo aspecto é que a percepção de que é complexo, difícil educar uma criança e manter seu envolvimento no estudo e na realização das atividades. Parece que alguns pais, e isso talvez tenha aparecido também de forma mais intensa para alguns diretores e gestores, em relação à complexidade do trabalho que cabe ao professor e que no cotidiano, às vezes, não é considerado ou nem sequer é percebido. E aqui eu percebo, assim, nas manifestações de alguns professores, que eles revelam as dificuldades que envolvem o processo pedagógico. Então, os pais, quando se manifestam, no fundo, eles revelam muitos aspectos que são necessários, apontam muitos dos aspectos que são necessários para a formação da criança. Então, não se trata só de uma inaptidão técnica ou de conhecimentos, mas da compreensão do processo pedagógico que só um contexto de convivência pedagógica pode proporcionar. Trata-se da falta de um tato pedagógico, de um saber da autoridade pedagógica que só a formação pedagógica, que a ação docente no contexto escolar pode proporcionar. Me parece que tem que se dar destaque a isso, porque, às vezes, no cotidiano, nesse acontecer cotidiano da escola, isso, às vezes, não é percebido. E, nessa circunstância, me parece que isso tem se explicitado de forma mais clara. Depois, um outro aspecto, as soluções de educação online, remotas, têm apresentado algumas alternativas que auxiliam, mas não suprem diversas dimensões da educação presencial, seja pela limitação da funcionalidade tecnológica atualmente disponível ou pela impossibilidade de atender tais exigências que só a presencialidade supre. Então, aqui, eu estou insistindo nesse conceito da necessidade da presença como um fator importante no processo formativo, mas não uma presença qualquer, é uma presença pedagógica, eu diria. Não podemos substituir diversos profissionais por robôs. Ou, melhor dizendo, até a gente pode substituir, mas ainda não temos máquinas e equipamentos em condições de substituir o educador. Informações até a gente pode potencializar com esses recursos, mas formação exige algo a mais que as máquinas ainda não conseguem oferecer. Então, com isso podemos dizer, e fica cada vez mais claro, a insubstituabilidade ou a necessidade fundamental da presença do educador, especialmente na educação do jovem e adulto. Acho que isso podemos destacar como um fator que aparece mais claramente naquilo que pais, professores, gestores e as pessoas, de modo geral, colocam. E aí entramos num aspecto que eu acho que a educação à distância tem abusado, da substituição do professor pelo simples monitor. Então, a experiência parece que nos revela, de fato, a importância do professor, do educador, revelando a insuficiência do monitor ou do mero instrutor. Existe hoje uma tendência de substituir os professores por monitor ou pelo próprio robô. E aqui eu quero mencionar uma denúncia que foi feita há poucos dias por um grupo de professores de uma instituição, dessas instituições de educação à distância, que havia dispensado os professores, contando apenas com monitores, e realizando, começando a realizar a correção das provas e das avaliações por um programa de robô. E a denúncia que havia de que nem sequer os alunos estavam sabendo desse procedimento. Mas esse é o risco. Inclusive, a avaliação padronizada pode levar a esse procedimento. O problema é que isso ajuda para classificar indivíduos dentro de uma plataforma, tudo bem. Mas a questão educativa acho que é bem mais complexa. Então, eu digo que mesmo a forma que alguns fazem, quando fazem a crítica à educação, e da incompetência técnica dos professores, são elementos que mostram, quando você faz essas críticas, que elas são muito limitadas. Então, a crítica da não, ou às vezes, da incompetência técnica dos professores em relação ao uso das tecnologias, é uma crítica muito relativa. Porque, às vezes, ela, de fato, vem de uma não qualificação para o uso, mas nós temos a demonstração que os professores, quando colocaram em desafio a utilização desses recursos, facilmente absorvem esses recursos e conseguem trabalhar com esses recursos. Então, não é o problema fundamental. O problema está nas outras condições que são necessárias e que não são oferecidas para que o professor, de fato, possa oferecer uma educação de maior qualidade. Depois eu vou colocar algumas observações, isso não significa que a gente está dispensando a tecnologia, mas temos que relativizar o seu uso. E, especialmente, o que parece que nós temos que destacar é que essa experiência mostra que há uma tendência ou essa forma de educação, ela denuncia o empobrecimento da experiência da aprendizagem humana. E, especialmente, quando esse processo de formação acaba substituindo o educador pelo mero monitor ou pelo mero robô. Então, a importância de entender a educação como uma experiência que está além, vai além de uma mera reprodução de conhecimentos, de comportamentos, de habilidades e competências, como muitos dizem. Que é a questão da formação do professor e os desafios que são lhe colocados são muito maiores do que simplesmente aprender a usar tecnologias e aplicar processos de avaliação, de condicionamento que levam o aluno a absorver certas formas de entender, de compreender e de agir no mundo. Claro que a gente pode dizer, o professor, esse professor precarizado, empobrecido, intelectual e pedagogicamente, ele pode ser facilmente substituído. Mas, de fato, o professor como educador, como um sujeito de experiência e de formação, esse, fica muito claro que ele é insubstituído. A importância da presença do professor. Depois, um outro aspecto, a dificuldade de manutenção da atenção e a participação das crianças em ambientes tecnológicos. Acho que é outro problema que tem aparecido. As salas virtuais, por mais ricas e criativas que possam ser, não atendem dimensões que só se tornam presentes na educação presencial, na convivência que se dá na escola e na sala de aula. Trata-se da presença pedagógica e se realiza pela convivência com os conhecimentos, os valores, com as trocas afetivas, com as interações presenciais e em contextos pedagógicos. e aí nós temos então destacar o esclarecimento das vantagens e desvantagens da experiência em andamento que ainda precisam de investigação, mas o que nós já podemos perceber é que sem a presença ou sem a educação presencial, os indícios de crescimento da estafa, da ansiedade e da desmotivação dos alunos, especialmente as crianças têm crescido, os pais manifestam isso e as crianças também, às vezes, nas conversações, elas revelam bastante isso, que é um ambiente que até nos primeiros dias era um ambiente diferente, etc., o fato de não ter que ir para a aula criou uma certa euforia, mas o que nós estamos percebendo na sequência, percebido na sequência, o que dizem as pessoas é que a criança está aumentando sua estafa, seu cansaço, sua ansiedade à medida que ela fica nessa circunstância de aprender sozinha em casa ou com acompanhamento exclusivamente dos pais. depois, uma outra tendência que nós temos que criticar é a transformação do aluno em mero leitor, escritor e experimentador, aliás, de um leitor, de um escritor e de um experimentador, nas práticas que ele desenvolve, seja lá nos laboratórios ou em outros contextos de aprendizagens, que nesse contexto do ambiente virtual se torna um mero espectador e, quando muito, um jogador, que muitas vezes na propaganda, na divulgação dessas plataformas, desses programas de educação à distância, isso aparece de forma muito clara, parece que a ação do sujeito acaba sendo a ação de um jogador e não um sujeito que exerce ou desenvolve atividades de descoberta, de construção do conhecimento, aquilo que se coloca o exercício heurístico hermenêutico no trato do conhecimento, que é essa capacidade de descobrir, de lidar, de reinterpretar, de se apropriar do conhecimento de forma mais crítica, de forma mais rigorosa, de forma mais aprofundada. E a virtualidade, me parece, e há estudos sobre isso, mostra que a virtualidade, ela empobrece a experiência tanto da vida intelectual como da vida social e cultural das crianças. Então, nós temos uma consequência desse processo que, nesse momento, começam a aparecer as consequências. É um prazo muito curto ainda, evidentemente, de a gente afirmar algo mais contundente sobre isso, mas há indícios que essa situação, pelo menos na precariedade que nós nos encontramos, tem limitado essa aprendizagem mais qualificada da formação da criança como uma experiência de fato de construção do conhecimento mais qualificado, com maior significado, com maior interesse do próprio aluno. Então, ao contrário do que muitos dizem, que a tecnologia desenvolve interesse maior, há situações em que isso está se invertendo. Parece que o interesse aos poucos acaba sendo menor e a experiência de formação muito limitada. outro aspecto acho que nós temos que podemos observar nesse contexto da experiência que estamos vivenciando, é a consequência ou são as consequências dessa formação no sentido do desenvolvimento integral da criança, do jovem e do próprio adulto. a tendência em relação a isso que eu já falava antes é de formação de um indivíduo que faz as atividades, faz as tarefas, cumpre aquilo que é solicitado, mas de uma forma bastante negligente e bastante apressado e muitas vezes distraído como ele realiza as suas atividades. Então, há estudos já mostrando isso, que o fato de você estar num ambiente meramente artificial produz uma certa superficialidade da própria aprendizagem. Mas isso eu não vou me ater muito porque isso é uma outra pesquisa que tem que ser feita, mas só chamaria a atenção que existem já indicativos das limitações e dos problemas que esse tipo de formação pode atrasar. Então, para também que na realidade seria de a gente ficar atento aos limites dos próprios recursos. Não estou só falando da precarização ou da precariedade de acesso, mas da precariedade dos próprios recursos que às vezes são apresentados como a solução para a nossa formação e para a formação das nossas crianças. o risco de nós formarmos uma geração de pessoas e crianças e de jovens sem memória, sem história, sem um conhecimento mais qualificado e mais aprofundado sobre a própria condição humana. E eu acho que o momento é importante para isso. Por fim, eu acho que temos que discutir que essa experiência da pandemia, claro, ela traz aspectos problemáticos, mas ela também pode ser uma experiência de solidariedade e de responsabilização coletiva e social. E eu acho que esse é o grande problema que nós estamos vendo que de parte de muitos gestores, inclusive da gestão superior do país, isso não está sendo desenvolvido. Teríamos um momento importante agora de pensar a educação como uma experiência solidária, de solidariedade, de compreensão, de responsabilização coletiva e social. Infelizmente, estamos perdendo essa oportunidade. E, por outro lado, nós temos um desafio também, estamos vivendo uma experiência única de uma geração toda, de uma população toda, da história da humanidade mesmo, de uma experiência de uma pandemia com consequências tão dramáticas para todos. E aí nós temos que pensar como educar sem produzir mais preconceito e uma negação maior ainda do outro, que é uma característica da nossa cultura historicamente realizada realizada nesse país. O preconceito e a negação do outro, isso aparece em inúmeras obras literárias nossas, mas em muitos autores que analisam a nossa cultura. A nossa cultura é marcada pelo preconceito, pela negação do outro. Então, seria o momento de a gente começar a pensar exatamente como enfrentar o preconceito e a negação e não aproveitar como está sendo feito a própria epidemia para aumentar o preconceito e a negação do outro. Na realidade, a epidemia, na forma como ela está sendo enfrentada, ela tem aumentado as diferenças e certamente as consequências drásticas nós ainda iremos vivenciar na sequência e aí o grande trabalho nosso depois da, esperamos que, no momento da ultrapassagem dessa situação, no momento que a gente superar esse estado mais calamitoso da própria pandemia, de como construir uma nova educação, uma nova escola, mas não pensando exclusivamente a perspectiva da incorporação das novas tecnologias, mas da formação de sujeitos realmente mais solidários e compartilhando melhor os recursos necessários para a nossa formação. Então, eu colocaria, assim, pelo menos alguns aspectos e aí vou encerrando a minha fala. A experiência, então, ela pode ser rica, acho que nós temos potencialidades de enfrentar o que nós estamos vivenciando e cabe a nós acharmos formas de enfrentar e superar as dificuldades. uma observação importante é que nós não podemos utilizar a excepcionalidade para servir de modelo para a educação do futuro. A excepcionalidade é uma excepcionalidade e ela não pode ser incorporada como modelo para o futuro, pelo contrário. Eu acho que as experiências ou a experiência de excepcionalidade tem que nos servir para suprirmos aquelas dificuldades que nós encontramos ou identificamos, mas temos que pensar a escola, a educação dentro de uma normalidade. Então, o cuidado de não utilizar a excepcionalidade para justificar decisões, incorporações de modos e procedimentos pedagógicos que decorrem dessa circunstância especial. Mas pensar a educação como um fenômeno humano que tem a sua história, especialmente a escola, que tem toda a sua história e que não pode ser subestimado nessa sua história e reconhecido na sua importância como tendo uma função fundamental na formação humana e no desenvolvimento da justiça social que nos interessa de um modo especial. acho que um outro aspecto é ter o cuidado de combater a superficialidade do que está sendo proposto, de não achar soluções fáceis como muitos têm enunciado e pensar a educação com muita seriedade, especialmente a formação dos professores. Acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. Evidentemente, nós temos o enfrentamento de criar mecanismos para combater as fake news e todos esses mecanismos estão sendo utilizados para destruir democracia, para destruir o valor do conhecimento, destruir o valor dos próprios valores, como os dos direitos humanos, da justiça social, do direito à escola, uma educação de qualidade. Nós temos que estar cientes disso e precisamos nos preparar para usar os recursos que nós estávamos falando no início para combater essa superficialidade e essa maldade, essa negatividade que está sendo produzida, inclusive, essa falsidade, do ponto de vista dos conhecimentos sendo produzido e querendo ser imposto para toda a população. Então, acho que, mais uma vez, está muito claro a importância da ciência, do conhecimento, da escola, das universidades na formação dos indivíduos. E acho que isso nós podemos retirar como uma ideia importante que, claro, não está só relacionado à crise do Covid, a essa pandemia, mas a toda a crise que nós estamos vivendo do ponto de vista também político e social. Mas eu acho que existe uma referência que nós podemos utilizar para repensar a própria educação. E eu diria assim, só para concluir, que nós temos que inventar de novo formas de convivencialidade. Eu estou utilizando esse termo de convivencialidade que foi criado, foi, no primeiro momento, apresentado, assim denominado, pelo Ivan Illich, nos anos 60, quando ele discutia exatamente esse problema da introdução da tecnologia como um mecanismo importante, mas que estava, em vez de criar a convivência, criando limitações para a convivência. E eu acho que nós temos que pensar que essa experiência da limitação de uma convivência mais intensa nesse período, ela não tem que ser utilizada como referência para a gente justificar na sequência a falta de condições e a criação de condições que impedem a convivencialidade, que é um dos problemas da educação contemporânea, a convivência. Então, restabelecer as condições da própria convivência. como já disse, valorizar o conhecimento científico, os espaços da sua produção e, nesse caso, especificamente, os espaços da educação, seja do ensino fundamental como do ensino superior. Atreditar na potencialidade humana para superar o momento, acho que estamos, de fato, fomos pegos numa situação de excepcionalidade, mas só nós, humanos, temos os recursos para superar esse momento. Então, eu diria assim, três aspectos que ficariam, que deixaria como proposição. Então, pensar a escola, de fato, como uma instância, uma instituição popular, uma instituição democrática e de uso público. esse é um problema fundamental. Mas não pensar apenas do ponto de vista do acesso, mas pensá-la do ponto de vista da sua estrutura e de funcionalidade, no seu currículo e na sua organização interna e na sua relação com a sociedade. A escola, de fato, como um espaço de desenvolvimento, de apropriação da cultura universal, mas também de desenvolvimento e valorização da cultura popular, da cultura dos diferentes grupos sociais a que ela atende. Nos preocuparmos de colocar nessa formação um cuidado maior com a formação humana, um cuidado maior com o meio ambiente, um cuidado maior com a educação e direitos humanos, com a diversidade cultural, com a educação inclusive, inclusive, e com a formação da dignidade humana, seja, em que circunstância estiver essa escola e com quem ela estiver atuando. A valorização de todo e qualquer grupo social ou qualquer indivíduo como o fim último e principal de toda a educação, de toda a formação. e, por fim, acreditar e valorizar os professores e todos os educadores como profissionais indispensáveis e capazes de inventar uma nova educação e uma nova escola a partir dessa nossa experiência da pandemia. Paulo, era isso que eu tinha, fico à disposição, desculpa um pouco o excesso, acho que ultrapassei bastante o tempo, mas agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com alguma coisa para a nossa reflexão. Obrigado.